Abertura 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 Stretching Não vou fazer isso, mas não nunca mais venha. Vamos ver. Vamos. Vamos. Vamos pegar o plástico para construir um plástico. Um plástico para comprar um plástico. Talvez-se o plástico não fique mais forte. Mas o plástico é um plástico para comer. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos ver o plástico para comer. Aqui está o segundo lugar. Você não vai mudar. Vou pedir para você. Aqui está o príncipe do príncipe. E o príncipe do príncipe. Para você fazer o príncipe. Sim, o príncipe do príncipe. Tem um príncipe de 200ml. O príncipe de 3ml. Sim. Sim, sim. Agora, vamos abrir a mão. Vamos para que ele se acesse. Muito bom. Está muito bem. 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 Obrigado por você. Porque ainda não podemos ver os resultados. Porque sou uma informação que eu posso fazer. Eu estava falando routei por aqui. Você acha que eu sei bastante? Eu posso conseguir. Porque aqui não é um negócio. Porque não tem mais queira de 630-watt. Você só pode pegar um desumbra de 60-watt. E aí Eu acho que é o dia 16 Watt Mas se você quiser usar o dia Se você quiser usar o dia E aí E aí Mas a gente vai ter um lado Certo E aí 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 é pão que não tem mais um problema aqui é um problema o problema é o problema com a gente não é muito importante porque eu não tenho um problema a gente não tem um problema mas não tem um problema e não tem um problema é o problema isso é um problema um voice o e o 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 sim é evidentemente é é é é sim é é é Atualmente, a gente tem o o local do mundo. O local do mundo tem o ambiente. O que é a gente. Mas a gente pode desonar e desonar o aeroporto. Então, tem a gente para desonarecer a água. e não queima não falta a temperatura destaque a parte a o o o nesse o Então vamos para ele. Ela vai dividir o dia aqui. Mas isso vai dividir assim. Nós não conseguimos fazer at Snap. Ele vai fazer isso. A vamos fazer isso, mas eu vou fazer��ter a capacidade. Veja uma brincadeira. Aqui está o R1. Se lembra, ele vai dividir ele. Vez. Esse é o aparelho que... ... 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 Mas sejam demais, não conseguiu. Então, ela é muito boa. Ainda não ter uma boa qualidade para ela. Ela é um restaurante. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas não tem um restaurante. Porque aquela qualidade é toda essa vida. Você não consegue fazer um restaurante dessa casa. É uma larga que ela tinha de vermelho. Além disso, ela tem que ter usado com equipe de RV. Como que não havia JLAN da Vida? Por queemics de vermelho? É um restaurante que era uma rua luta que era igual. Mas que o valor vai ser mais alto, e o valor de R$1.5 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 Então, aqui está o mesmo. Internet é muito mais. Não quero dizer que... A gente tem um... A gente tem um... A gente tem um... A gente tem um... Para fazer o mesmo tempo para o YouTube. Para ver... A gente tem um... A gente tem um... A gente tem um... ok nesse dia do nosso vi pr bask ao anything P karşıyaP noo tem vídeo também no it no para nem aqui Outro Deixar de Marieta Estou aqui no 10 Não podemos Deixar de Marieta Marieta Onde menos 10 ok é é é